Olá, queridos, bom dia, sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui. E daí, você é o tipo de pessoa que gosta de acompanhar sempre os aplicativos que informam a previsão do tempo? A nossa amiga Rose Landless, que hoje escreve lá da Virginia, nos Estados Unidos, ela disse que quando chegou nos Estados Unidos, a primeira coisa que ela fez foi comprar um rádio chamado NOAA, NOAA, que ao ser traduzido para o português, significa Administração Nacional Atmosférica e Oceânica. Essa rádio administra vários transmissores que ficam aí passando informações sobre o tempo, advertem a respeito de tempestades que estão chegando, avisos de algum tipo de perigo, raios, trovoadas, enfim, está sempre dando algum tipo de informação. E ela teve logo esse cuidado de conseguir um rádio desse quando chegou nos Estados Unidos, porque uns amigos deles tiveram um prejuízo enorme por causa de um tornado. Graças a Deus, ela disse que nenhum tornado chegou perto deles, a ponto deles terem que buscar um abrigo, né? Mas lógico, tem sido sempre muito bom ser beneficiado pelas informações dessa rádio. Esse rádio pode ser comparado, né, e ela faz essa comparação com o Espírito Santo. Sabe que a Palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, é esse rádio que faz para todos nós uma leitura a respeito daquilo que estamos para viver, né, nos dá indicações das crises que vamos enfrentar no futuro. Mas algumas coisas que a gente precisa ter é contato, tem um cuidado. Veja, a nossa amiga aqui, ela disse que às vezes ela tem vontade de desligar o rádio à noite para não perder o sono, porque ele pode emitir algum tipo de barulho. Aí a gente fica pensando assim, será que não é o caso de a gente às vezes querer fazer a mesma coisa em relação à Palavra de Deus? Deixar ela de lado, desligar essa conexão? Olha, é perigoso, nós vamos perder algum tipo de informação que é importante para a nossa vida. Às vezes ela diz o seguinte, que ela ao limpar o rádio não percebe, baixa todo o volume. Será que nós não fazemos isso também? Fechamos os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor deseja falar? Em outros momentos, ela diz que quando troca a rádio de um ambiente para o outro, aí desconecta a tomada, ele funciona ainda com a bateria, mas a bateria vai acabando. E quando a bateria acaba, ele solta um zunido muito forte. Isso é uma advertência que ela precisa ligar de novo. E será que você e eu, de repente, não estamos aí nessa fase do zunido, né? Porque a nossa bateria, aquilo que a gente já carregou para a nossa vida espiritual, está aí já no limite, está lá embaixo. Amigos, nós precisamos estar cientes e bem atentos à nossa condição espiritual, para que a gente não se perca. E não podemos permitir que essa conexão com Deus, essas advertências que vêm da sua Palavra por meio do Espírito Santo, elas sejam colocadas de lado. Nós precisamos estar conectados, sintonizados, certo? Nós não podemos ser negligentes. Estamos próximos de crises que estarão vindo, porque isso é bíblico. Mas se a gente estiver conectado a isso, não seremos pegos de surpresa. E melhor do que isso, podemos avisar, ajudar as outras pessoas, para que elas também possam se beneficiar daquilo que a Palavra tem a dizer. Das boas novas da salvação, do resgate que Jesus oferece para todos nós. Sejamos como Noé, né? Que em inglês também se chama, é pronunciado Noa. Que Deus ajude você a ser um Noé moderno e a manter-se totalmente conectado a esse poder que é a Palavra de Deus, o Espírito Santo que dirige tudo isso. Um grande dia para você e até amanhã. Tchau!